Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Roger Machado pode mudar novamente o esquema tático do time gremista para este difícil compromisso de domingo à tarde em Salvador contra o Bahia. Neste vídeo eu também te conto por que o presidente Romildo Bolzão Júnior tentou colocar um freio na expectativa de reforços do Grêmio. E Ferreirinha, interessa mesmo ao Flamengo? O vídeo tem a força da KTO e a minha casa de apostas. E aqui, cupom promocional MENEGUETE, que te entrega um bônus de 20% no teu primeiro depósito. Atenção, atenção, a KTO não tem aplicativo, mas eu já coloquei um link no primeiro comentário deste meu vídeo. Clica lá, cai na KTO, cupom MENEGUETE, 20% de reaplicação no teu primeiro depósito para que tu te divirta ainda mais na KTO.com, esta baita casa de apostas. Contra o Londrina, na vitória gremista por 1x0, três preciosos pontos. Ainda que o rendimento da equipe não tenha sido ideal, um rendimento insuficiente, mas o Grêmio cumpriu o tema de casa, venceu o jogo e fica numa situação um tanto mais cômoda dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ali foi o 4-2-3-1. Os quatro homens de trás, de forma ortodoxa tradicional, dois volantes, os três homens numa linha de armação e Diego Souza lá na frente. Pois eu não descarto que Roger volte para o esquema com três zagueiros. Por quê? Porque este esquema com três zagueiros, ele deu solidez defensiva ao time gremista. Ainda que o Grêmio não tenha tido também, neste 3-4-2-1, atuações brilhantes, excessivamente convincentes, solidez defensiva é inegável que o Roger agregou à equipe. O jogo é fora de casa, contra um bom time do Bahia, que está emergindo de uma crise, agora com o Enderson Moreira, que estreou no meio de semana com vitória fora de casa sobre o Brusque. O Bahia fez um outro jogo, o Bahia foi protagonista, o Bahia somou três pontos, se consolidando também dentro do G4. E tem outro aspecto que a gente tem que ler e interpretar. Ao Grêmio, numa situação um pouco mais cômoda, o empate não deve ser descartado. Empatar com o Bahia, ainda que não o aproxime deste concorrente ao acesso, dá ao Grêmio uma situação de permanência dentro do G4. E o Roger está avaliando isso. O Bahia é quem deverá tomar iniciativa, o Bahia é quem deverá buscar o protagonismo para tentar confirmar três pontos dentro de casa. Portanto, eu não descarto. Um 3-4-2-1 com o Grando, três zagueiros, Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves, uma linha de quatro com o Rodrigo Ferreira, Thiago Santos, Bitelo e Nicolas, já que o Vidya Santi está suspenso. Os dois médios, Janderson e Campas, Biel também está suspenso, e lá na frente o Diego Souza. Um Grêmio mais conservador, um Grêmio um tanto mais reativo, tentando especular com Janderson, com Campas, e, eventualmente, com a passagem de algum dos laterais, o Rodrigo Ferreira pela direita ou o Nicolas pela esquerda. Eu não descarto e até aposto lá na KTO. Um esquema no 3-4-2-1, o Grêmio buscando consistência defensiva neste jogo que é difícil. Depois, em casa, ele pode voltar para o mesmo esquema que venceu o Londrina, no mais tradicional. Quatro homens atrás, dois volantes, três meias, três armadores e um atacante. O presidente Romildo Bolzã concedeu entrevistas a emissoras de rádio, também a Rádio Bandeirantes, na tarde desta quinta-feira e colocou um freio numa enorme expectativa que há na torcida gremista após manifestações do vice de futebol Denis Abraão e também do técnico Roger Machado, que o Grêmio está no mercado, que o Grêmio vai se qualificar, que o Grêmio vai buscar reforços. Não é bem assim. Além de Tassiano e Guilherme, faltando apenas a oficialização desses dois homens, do Lucas Leiva, que já está, inclusive, trabalhando com o time, mas só pode estrear na metade do mês de julho, o Grêmio, segundo o presidente Bolzã, está atento a oportunidades. Ele quase chegou a descartar um lateral direito, por exemplo, e também um meia, um armador. Mas a verdade é que esta é apenas uma vacina do presidente Romildo Bolzã. E há duas razões, dois motivos pelos quais o presidente agiu desta forma um tanto mais cautelosa. O primeiro e o principal, para não gerar expectativa no torcedor. Uma expectativa não atingida vira a frustração, vira a decepção. E o presidente quer evitar mais uma zona de desgaste dele, da atual direção do clube, com a torcida. Por isso, ele colocou um freio. Mas o fato é, o Grêmio está atrás, sim, de um lateral direito e o Grêmio está atrás, sim, de um armador. O segundo ponto, menos relevante, mas também não descartável que o presidente agiu assim, é que tem uma situação financeira. O Grêmio está no limite da sua folha de pagamento, agregou o Lucas Leiva. O Grêmio espera negociar algum jogador, talvez algum goleiro. O Campas pode ter mercado nessa janela de transferências. O Grêmio espera negociar algum jogador nessa janela para ter ainda mais fôlego. O Grêmio tem condições de honrar os seus compromissos até o final do ano, desde que não tenha surpresa e desde que não inche excessivamente a sua folha salarial. Portanto, o Grêmio será comedido. O Grêmio deve contratar um lateral, o Grêmio deve contratar um meia, mas não esperem grandes nomes, grandes investimentos. Ferreira interessa ao Flamengo? Sim, interessa. Há dirigentes rubro-negros que gostam do jogador, mas neste momento há muito mais uma tentativa do empresário do Ferreira, o Pablo Bueno, de vender o atleta e vender num primeiro momento elogiando, especulando negócios, criando, abastecendo alguns jornalistas de que há este interesse do que uma proposta oficial que não acontecer. E se acontecer, ela não precisa nem ser de 8 milhões de euros. Não precisa nem chegar a este valor. Por menos do que isso, o Grêmio alivia 500 mil da sua folha e fecha negócio. 5 milhões de euros, o Grêmio tem a metade, já estaria de bom tamanho para balançar as estruturas na arena e o Grêmio cogitar a venda. A multa é 12 de euros, ninguém vai chegar nesse valor. Se especulou no Rio de Janeiro, o Flamengo chegando com 8. O Grêmio vende na hora, um pouco menos, o Grêmio avalia, o Grêmio estuda e também deve vender. Só que, o presidente Bolsa tem razão no aspecto, o Ferreira precisa jogar. Portanto, não esperem negociação do Flamengo com o Ferreira agora, nos próximos dias. Mas ele voltando, talvez ganhando minutagem contra o Bahia e nos próximos jogos. 2, 3, 4, 5 partidas, já que a janela é longa, ela vai até o mês de agosto, ele mostrando que está recuperado, o Flamengo pode reacender o interesse e aí sim, efetivar uma proposta ao Grêmio. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações ali no sininho, valendo o like, kto.com, cupom promocional Meneghete, 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Todo mundo na kto.com tem link no primeiro comentário deste meu vídeo. Feitoria Gurizada, um abraço.